Alô, Marcelo da Vila Flex! Olha, gente, tá um sucesso. Não tem preço igual a esse. Não tem pra ninguém! Você já viu o valor desse aqui, desse travesseiro? Eu tô falando do travesseiro da marca Ecoflex. É uma das melhores marcas na fabricação de colchão e travesseiros. Sabe quanto? R$15,00. Meu amigo, R$15,00 um travesseiro da Ecoflex anti-ácaro, anti-alérgico. Tá muito barato. Corra na Vila Flex! O estoque lá tá legal, mas vai acabar. Você pode ter certeza que vai acabar, porque tá muito barato. O Marcelo falou, Neto, é preço de custo. É preço de custo pra todos os telespectadores do programa Piracicaba agora. Trocou seu travesseiro? Travesseiro tem que trocar uma vez por ano, hein? Não vai ficar dois, três anos com o travesseiro, que é dor de cabeça, pode ter certeza. E não é que dá dor de cabeça mesmo? Dor de cabeça, dá dor no ombro, dá dor no pescoço. Você não sabe o que é. Às vezes você acha que é tensão. Ai, eu tô trabalhando. Todo mundo trabalha, meu amigo. Só que todo mundo merece dormir bem. Pra dormir bem, tem que ser na Vila Flex. Pra dormir bem, tem que ter um travesseiro da Ecoflex. R$15,00. Troque o travesseiro da patroa. Ela vai acordar mais bem-humorada. Troque o travesseiro do patrão. Ele vai acordar sorridente. Vai até preparar o café da manhã pra senhora. Pode ter certeza. Troque da família inteira. R$15,00 esse travesseiro lindo, anti-acro e anti-alérgico. É lá com o Marcelo da Vila Flex. Dois endereços da cidade de Piracicaba. Eu já vou falar já. Primeiro, o WhatsApp. Quer mais informações? Você quer se cadastrar? Chama Vila Flex no Zap. Vila Resende, 999-94-31-22. O WhatsApp do Piracicaba Ninha é 998-73-4263. Manda o WhatsApp, já pede pra separar. Separa três travesseiros pra mim, por favor. Que eu passo aí pra pegar. Manda o WhatsApp, o pessoal separa pra você. Só R$15,00. Só R$15,00. Sabe quem foi buscar? Você sabe quem foi buscar? A Ana Eva. Cadê? A Ana Eva. Olha, comprou logo oito travesseiros, dona Ana Eva. Olha o tamanho da sacola dela. Tá maior que ela. Fez uma compra. Mas tá maior que ela, a sacola. Pra todos os cômodos, as camas dela. Ela falou que ela tem uns seis quartos. Colocou todos os quartos, meu exeiro. É tudo quarto de princesa, né? De rainha. Dona Ana Eva, tá aí. O Marcelo mandou a foto pra nós. Ela foi na Vila Flex e aproveitou a promoção de R$15,00. Eco Flex, travesseiro da Eco Flex. Aproveitou e comprou vários travesseiros, né? Olha lá, que legal. Beijo pra dona Ana Eva. Marcelo da Vila Flex, valeu. Tem mais. O Pedro, Luiz, Casimiro. Fala. Olha lá, eles foram lá também, Maria. Tudo que assiste o programa e falou, tira a foto aqui e manda pro Neto, hein? Vamos fazer assim. Quem comprar o travesseiro, tira a foto e fala pro Marcelo. Marcelo, manda pro Neto. Olha lá, eles foram lá, aproveitaram também, compraram o travesseiro. Porque, gente, tá muito barato. Travesseiro tem que trocar uma vez por ano. Ah, Neto, é exagero. Não é, gente. Não é. E você tem a oportunidade de ter o travesseiro da Eco Flex anti-alérgio, anti-ácaro. Você vai parar de ter dor de cabeça. Travesseirinho, joinha. Show de bola. Só 15 reais. Não tem pra ninguém. O Marcelo falou, vou vender a preço de custo. Eu quero bem-estar. Vou vender. Corra na Vila Flex, colchões. Dois endereços em Piracicaba pra você aproveitar. Tá aí na tela pra você a avenida. Manoel Conceição, 607, na Vila Resende. A loja 2, avenida Dois Corregos, 437, no Piracicabirim. Vila Flex, colchões. 15 reais. Travesseiro da Eco Flex. Corra aproveitar. Vila Flex, colchões. Vila Flex, colchões.